Hoje é o dia da árvore e para tentar manter o título da capital verde do país, crianças e adolescentes plantaram mudas em vários pontos de Goiânia. A meninada plantou 80 mudas de árvores nativas em um parque de Goiânia. O projeto está acontecendo aqui no parque do Goiânia 2. É uma área, olha só que interessante, o Marco Antônio vai mostrar para vocês, os meninos vão plantar aqui agora, que onde eles cavam, mina água, é uma área de brejo, digamos assim. E por isso mesmo, as mudas que estão sendo plantadas neste local são adaptadas a esse tipo de solo, que tem água, um solo assim, de brejo, digamos assim. Pororoca, umbaúba e sangra d'água são as três espécies plantadas aqui hoje. Goiânia tem o título de capital verde do Brasil. A intenção é manter essa honraria para as futuras gerações. A Andréa veio supervisionar a garotada na ação que também lembra o dia da árvore. Tanto nós do clube, quanto o pessoal da AMA que acompanha, fala da importância, do cuidado, do estilo do plantio, então assim, realmente é uma instrução para a vida, né? A meninada fica contente que só, inclusive, a água já está vindo para regar as novas árvores plantadas. O Georgiton plantou uma árvore para cada ano que ele tem de vida, 15 mudas. A gente cria uma consciência muito interessante do meio ambiente, a gente consegue entender melhor como funciona, o quanto que ajuda o nosso estado e o nosso país até. E ele contribui e vai contribuir daqui a muitos anos para a nossa saúde. Neste shopping na capital, um grupo de funcionários e estudantes de uma faculdade também fizeram um plantio de mudas.